Bom pessoal, transporte de medidas. Parece brincadeira, mas como a gente não usa a régua com marcações de distância, centímetros, polegadas, o que quer que seja, como é que a gente vai transferir uma distância, transportar uma distância usando o nosso compasso? Então a gente vai ali ajustando a ponta seca até a distância da mina, na distância dada, geralmente isso é dado graficamente, e aí a gente marca na reta da transposição que a gente quer. Isso também pode acontecer de você precisar medir no escalímetro uma determinada distância e depois abrir, ajustar a abertura do compasso no escalímetro e depois marcar essa distância num desenho.